E aí, ó, como é que vai começar esse vídeo? Fala, galera, do canal TocoVlog. Então tá, então peraí. 3, 2, 1 e... Fala, galera, do canal TocoVlog. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Esse é o Luiz, né, o cara que tá... Esse aqui é o Luiz, né, o cara que tá... Tô zoando, eu sou o Luiz. Esse aqui é o Luiz, galera, eu sou o Thiago e nós estamos aí trazendo o segundo vídeo do canal. Segundo vídeo do canal! Legal. Não. Não faz mais isso. Aí, galera, no vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre os 5 melhores finais de todo o Sátio. É isso aí. E bom, galera, voltamos aqui, né? Cada um de nós vai dar a sua opinião, é a nossa opinião, galera. A nossa opinião. Se você discorda, tudo bem, cada um tem um jeito de se discordar. Beleza, galera? Se você deixa nos comentários por que você achou aquele final que a gente falou que era ruim e você achou que era bom. Então, você deixa na descrição. É isso aí, galera. Não esqueçam, não, no comentário. É só nós, cara. E vamos lá. Bom, eu vou começar, né? Não, antes da gente fazer isso, vamos divulgar, né? O canal Toco Sátio Sétio. Se você quer assistir o Black Kamen Rider, se inscreve lá no meu segundo canal de Toco Sátio. O Toco Sátio Sétio VR Oficial, galera. E lá não vai ter só o Kamen Rider, que a gente tá aprendendo a postar outras séries lá, muito boas também. Como o... o que mais? O Gavan, o RX. O RX. Várias outras séries, muito boas. É isso aí. E se você quer ficar por dentro dos bastidores do canal, segue a gente no Instagram, que a gente posta várias stories, mano. É muito engraçado. O story que nós gravamos ali agora, galera. Foi muito engraçado a gente postar nos stories. Bom, mas voltando aqui, pessoal, é... se você quer intervir bastante com a gente, entra no nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar fixado nos comentários, é? E na descrição também. É. Mas, bom, então, sem enrolação, bora lá. E bom, galera, a gente veio voltando aqui, e em quinto lugar a gente deixou, tipo, o melhor seriado... A gente vai fazer do tipo, do pior para o melhor. Não, do pior, caramba, são os cinco melhores, mas vai ser o pior. Tipo assim, dos cinco melhores, do mais fraco, até o melhor de todos mesmo, sabe? Bom, no quinto lugar, a gente deixou qual? É a minha opinião, o quarto é... a quarta é a opinião dele. É. Em quinto lugar, eu deixo sério do Inspector, galera. Minha opinião foi um final muito cabuloso. Tipo, o vilão que eles enfrentam no primeiro episódio, eles enfrentam justo no último. Olha o que que acontece. É, ele volta... O block twist, né? Ele volta, assim... É, tipo isso mesmo. Ele volta do primeiro episódio para o último, fugindo da cadeia e aquela coisa toda. Não vou dar muito spoiler, até porque eu não sei se todo mundo assistiu, né? É, eu sei, eu tenho spoiler do caramba. Aí, na minha opinião, em quinto lugar, o Inspector. E aí? Bom, pra minha opinião aqui, né? Vou colocar aqui em quarto lugar. Eu vou colocar o final... Não, esse aqui eu vou deixar para o primeiro, né? Que é o melhor. O primeiro a gente fala junto, cara. Primeiro a gente fala. Então tá bom. Então o quarto eu vou deixar o final do Jackson, porque eu gostei pra caramba. O quarto, cara? Você tem certeza? Vou deixar o final do Jackson, tipo Gavan, não sei. Não, vou deixar o do Jackson mesmo. Não, meu Deus. Eu não estou traumatizado, meu povo. Porque é testemunha. Eu estou traumatizado. Eu gosto do Jackson, mas eu gosto mais do Rx e tal. Ah, isso foi uma ideia. É. Então o Jackson eu vou deixar no... Em quarto lugar, cara. Em quarto lugar, caramba? Quarto lugar? Quarto lugar, galera. Vou deixar o final do Jackson em quarto lugar. Onde os Tokusatsu foram parar na mente dessa criança? Eu gostei muito do final do Jackson, achei muito legal. É, o final nostálgico, você que tá doido. Principalmente porque, tipo, só o choro do bebê deixou o... O Satangosto fraco. O Satangosto todo fraco, entendeu? Não consegue nem lutar direito. Aí, nossa, foi muito doido. Eu achei muito legal mesmo. Por isso eu decidi colocar ele em quarto lugar. E como ele tá nessa lista dos melhores, não tem nenhum pior aqui, beleza? É, só os melhores, filhão. É só o melhor, tipo, dos melhores mais fracos pros melhores mais fortes. Porque eu achei que o do Jato foi muito fraco pra ser o último episódio, mas a série inteira é muito boa. Não, e também teve a parte pai que foi o Edinho ter morrido, né, Zé? É, mas eu digo assim... O Edinho que criou ele desde criança. Eu digo assim, mas pro final de uma série, assim, de Tokusatsu, eu achei o final dele meio fraco, mas a série em si muito boa. Sim, é verdade. Bom, e em terceiro lugar, na minha opinião, eu deixo o quê? Cybercosm, esse é o futuro. Na minha opinião, foi um final muito top, até porque, tipo, o primeiro episódio foi bom. Eu achei que tá que bom. Aí, no decorrer da série, a gente vê a evolução dos personagens, tipo, o Márcio, a gente vê se dando o melhor conjunto a cada episódio. Ele, tipo, ele tá ganhando implicância de início, mas no final eles se dão bem. É um final, pra mim, muito nostálgico. Por quê? Porque eles voltam pro futuro. Aí quem vai com o Jú? Vai até esquecer o nome da menina, velho. Que porcaria. Vai até esquecer o nome. O cara me xingando por causa do Jaskill. E não lembro o final do... Não, eu lembro o final do Cybercos, tipo, ele... Na guerra lá com o Kageyama, ele... O Júpiter, o Lúcifer e... Eu esqueço o nome da menina lá com o Jukill, velho. Ah, mas... Isso não importa. O importante é que foi top, mano. Foi um final muito da hora. Tipo, eles vai... Pega um... Eles abram um portal lá. Tipo, aí... Essa parte foi, tipo, muito doida, cara. Não, tem uma parte nostálgica, velho. Tipo... Eles abram um portal e eles não subem do nada. É, tipo assim... Aí, o Kageyama, ele vai tentar impedir que o Marte faz... Ele vai e pula e segura. Não, vocês voltam pro futuro. Pra aquela época, mano, aquilo lá foi muito doido. Foi muito plot twist, mano. É, tipo, apesar de, tipo... Ter... Vamos dizer assim, os efeitos bastante precários, né? É, bastante precários. Mas... Bom, pessoal. Na minha opinião, o terceiro lugar, o Cybercos. Pelo final nostálgico naquela época. E... Foi muito mal. Foi um final muito doido. Até porque... Acho que é... Não sei se ela chama aquilo, como é que é. Aí, a menina volta com o Júpiter. Pro futuro. Eu, eu, na minha opinião... Eu gostaria de ver uma continuação. Ver como é que seria depois. Foi um final muito bom. Apesar de ter poucos episódios, foi uma série muito boa. Foi, foi, foi. E quem que você deixa em segundo lugar? Mano, em segundo lugar, eu sei que é uma série muito boa. Muito boa mesmo. Gostei pra caramba. Qual? Mas eu vou deixar o... O RX em segundo. Eu, seriamente, vou deixar o RX em segundo. Ô, esse maluco fala da decepção. Eu gostei. Putz, grila. Não, sem brincadeira. Eu gostei muito do Kaman Rider. O RX. Foi muito bom mesmo. Porque, tipo, volta os... Todos os outros... Todas as outras gerações dos Kaman Rider... Não, todos os Kaman Riders que viram antes dele... É, ué. ...viam ao lado deles, jantar contra o... É o Empire Crisis. Isso, tipo, é muito, muito bom isso. É um pá. É tipo uma coisa... Esse foi um final que ninguém esperava. Até porque... Tipo, quem não sei lá já... Ou estamos lá lutando fazer que nem no Kaman Rider Black? Não. É. Um final totalmente inédito. Diferente. Foi muito doido o final do Kaman Rider Black RX. Não é, mas... Agora, em primeiro lugar... O final do... Pera, pera, pera. Vamos discutir aqui. Qual foi? Não. Em primeiro lugar, nós vamos pôr... O Lion Man... Não, o Lion Man. Ô, eu posso pôr? O Lion Man. Você tá me tirando, seu vagabundo? Você deixou a gente em segundo pra botar o Lion Man em primeiro? Não. Caraca. Os que não vai falar do Lion Man. É o primeiro mesmo, Zé? E aí? Galera, essa parte da primeira a gente não discutiu, Kahn. Pera aí, pera aí. A gente vai olhar ela agora aqui no vídeo. E você não vai cortar isso, mas vai deixar. Eu vou cortar... Eu vou deixar? Vai. Vamos aqui. Primeiro lugar! Nada mais, nada menos. Detetivo espacial... Charivan. Mano, o final do Charivan foi muito top. Na minha opinião, foi mesmo. Primeiro porque vieram, tipo assim... O Gavan lutar com ele, cara. Tipo, quem é esperar isso, velho? Muito doido. Até porque a gente viu que lá nos últimos episódios do Gavan... O Charivan aparece pra ajudar ele, mas o Gavan não tá sozinho. É. Ajuda no episódio do Charivan, aparece lá o Gavan. Galera, vamos refalar aqui que não tem pior nessa lista, entendeu? É. Foi tipo... Cês não sabem como é que foi o sofrimento. Nossa, velho, deu um arrotão aqui. Não, não. Não, tem? Dó que pouco, velho. Não. Não, e tipo assim... Cês não sabem como é que foi difícil escolher esses top 5, cara. E essa foi a nossa opinião, que a gente assistiu os top 5, a gente achou top. Tipo, você quer dar a sua opinião? Comenta aí na sua opinião qual que foram os seus top 5 melhores sinais de top 5. Deixa o seu... E agora aqui pro final do vídeo, né? A gente vai pôr as menções honrosas. As séries que o final foi meio fraco, mais ou menos... Você quer fazer agora um top 5 dos finais menos fraco? Tipo, galera... Não, agora são as menções honrosas, né? Tipo, os 5 que a gente... Foi um bom final, mas na nossa opinião poderia ter sido melhor. Foi um bom final, mas não foi tão marcante que nem o do Jato. É, poderia ter sido melhor na nossa opinião. Agora vamos fazer o... O do Rx, mano. Tipo... Ih, galera, agora vamos fazer tipo um top 3. Pequenininho! Pequenininho! É, as menções honrosas. As menções honrosas. A gente vai ficar uns 15 minutos pelo favor. Vamos falar isso, é as menções honrosas, né? É, tipo, se que os finais foram bons. Bons foram? Mas não chegaram a ficar muito bons que ninguém falou. Tipo, não foram os melhores. Não foram os melhores. Eu mesmo fiquei bom quando eu fui o final de uma dessas séries. Eles foram bons, mas não foram os melhores que nem aqueles. Aqueles que a gente viu foram os melhores. Mas você pode assistir aquelas séries que foram muito bons. Olha, galera. Esse terceiro lugar. Em terceiro lugar a gente pôs o quê? O Spielberg. É. É. Infelizmente foi... Foi um final bom. Foi. Ele destruiu. Final bom? Foi. Fata que bom. Fata que bom. Único ruim. O pai dele morre. Aí depois eles voltam pro futuro e o pai dele tá vivo. Eu falo assim, uai. Eu achei o final tosco. Eu não achei muito bom. Porque, tipo, não faz sentido. O pai dele morre. Eles vão pro futuro, o pai dele renasce. O WTF? O que foi isso? O que que? Eu achei o final da hora. Mas, tipo, aí terminou com eles correndo lá. O Spielberg e a Diana na praia. E a Ellen. Mas foi uma série da hora. Até porque ele consegue recuperar a irmã dele. Mas o ruim. O final foi uma coisa que eu achei boa naquele final. Se o cara recuperou a irmã, morria o pai. Porque o pai já tava morto. Por que ele não vai renascer? O pai dele tava na forma. Ele conseguiu fazer o pai dele voltar a normal. O que que aconteceu? Aí do nada. É. O pai dele morre pra salvar os filhos. É. Inclusive a Diana, que não é filha dele não. Fique claro. Diana, não é filha dele. Pra vocês saberem, hein. Não vem falar besteira não. Pelo amor de Deus. Mas aí, galera. Aí, o que que aconteceu? Pra mim, na minha opinião, nesse final, o pai deles não devia ter morrido. Ele deveria ter continuado vivo pra voltar com eles pro futuro. Isso. Porque, na minha opinião, ficou um futuro meio... Fraco. Não. Ficou um final meio... Fraco. Eu fiquei sem entender. Foi um final cru. Virou comida pra ficar cru? Não, foi um final cru, foi um final fraco. Podia ter sido o melhor? Podia. Podia, né? Realmente podia. Realmente, eu vou ter que falar, mano. Mas o final do Black foi melhor que esse. Não, o final do Black foi épico, velho. Não. Mas teve alguns erros. O do Black normal foi... Segundo. Eu achei meio fraco, mas ficou melhor que esse. Bom, vamos guardar o melhor final depois. Em segundo lugar, a gente deixou foi o quê? Flash, mano. É. Gente, foi mal... Eu sei que vocês é fã daquele super-sateco. Pra quem é fã do Flash, mano... Eu vou jogar uma... Posso... 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 Posso percar alguém aqui? Vai. Vou falar assim, ó. É pra você, tá, Gabriel? Você foi... Nossa, cara. É pra você, mano. Mas é tipo assim... Por que ele tá nessa lista? Foi uma série cabrosa? Nua? E como foi? Foi legal, mano. Top demais. Foi muito doido. Mas o final, eu achei... Eu não cheguei... Eu me lembro mais ou menos do final. Porque, tipo... No final dos Flash, mano... Eles, Senhor Miguel, já estão meio fracos. Nesse final, não é? É. É, eles estão meio fracos. E já estão... Vamos dizer que quase morrendo. Aí, no sofrimento... Eles fracos pra caramba. Naquele sofrimento... Eles conseguem destruir o... Eu até esqueci o nome do Império, velho. Então, tem a pouco eu não vejo essas séries. Não, eu também não lembro, não. Ah, mas depois a gente vai. Eles conseguem... A gente bota... Eu boto na edição. É. Eu vou te dar esse vídeo, galera. Haha! Bom, a gente... Eles conseguem... Comprar o objetivo deles, que é salvar a Terra. Mas, se eu não me engano... Se liga, galera. Como eu vou editar, eu vou pôr um fogo aqui no cabelo do Thiago. Vai ser capaço. Eu estou tocando no fogo, tá bom? Desculpa. Não, tem dó. Esse trocadilho horrível. Aí, Zé, o que que acontece? É... Eles conseguem comprar o objetivo deles, só que eu não me engano... Se eu não me engano, eles estão tão fracos que eles... Tem que voltar pro planeta deles. Porque, tipo, cada um veio de um planeta. O Red... É... O... Flash... O Red... É, o Red Flash. Não, o Red Mask é dos máximos. É, o Red Flash veio de um planeta. É... Red Green veio do... Ó, Red Green é o caramba, é... É... Green Flash. É, mano. Você tá confundindo aí, velho. Então, tipo, cada um veio de um planeta, digamos assim, né? É. Aí, se eu... Eu não tenho certeza desse final, galera. Porque tem muito tempo que eu não vejo. Pra vocês verem, no próximo... Provavelmente... Acho que a última vez que eu vi Flash, mano, mano, foi em 2012 ou em 2010. Não, a última vez que eu vi Flash... Eu tinha uns 10, eu tinha uns... Tem coleção inteira aqui. Ah, galera... Ele tem a coleção inteira dos Flash, mano. Eu não vi na coleção inteira. Eu tinha um... Quer ver? Vou processar... Vamos provar aqui. Pegar um Charivan aqui. Pega o Charivan, pega o Charivan. Charivan é... Aqui, ó. Charivan volume 2, 1... Todos os volumes, mano. O cara não tem medo mesmo. Volume 1... 2... 3. Ó, os 3 volumes com os episódios. Só não tem VHS porque não tem mais, né? Como ver filme VHS. Não, tem... Eu tenho quase todos... Eu tenho a trilogia do processo de espaço aqui em casa. Mas não dá pra ver em VHS mais porque não tem mais VHS. Bom, galera, mas voltando aqui. Você acredita, mano, que eu assisti Jaspon em VHS inteiro? Sem brincadeira. Eu assisti na casa... Não, essa história aqui eu vou contar sobre mim. A gente vai pôr até essa história lá, mas no próximo vídeo, galera. É... É mesmo? O próximo vídeo do canal. É... Como a gente conheceu Tokusatsu. É sério, Zé? É, vai ser uma boa ideia, mano. Vai, meu pai. Uma história de cada um. Como conhecemos Tokusatsu. Bom, galera, mas tipo aí... É tipo isso. Se eu não me engano, eles ficam... Eles ficam meio fracos, a... Ah, a gente já deu uma coisa demais. Aí eles voltam pro planeta deles. Eu acho que é esse mesmo final. Porque... Podia ter sido melhor. O homem em todos os CDs de Tokusatsu do meu pai, velho. Caraca, eu sou muito fredalor. Podia ter sido melhor. Só me matou porque a minha mãe não deixou. Mano, se fosse... Se não foi esse final, velho... Eu vou cortar essa parte inteira do vídeo. Tá, sente que eu dei. Aí, galera, voltando aqui. E em primeiro lugar... Primeiro lugar... Como é esse trem? Eu vou colocar na edição. O Black Camerider. Aí tipo assim. Aí aqueles caras fãs de Camerider. O quê? Seus... Não. Não, para falar esse vídeo, né? Seus miseráveis. Primeiramente. Primeiramente. Pra mim já foi ruim porque eu não foi nublado. Não, mas isso aí não tem problema. A gente explicou no outro vídeo. Não, eu tô ligado. Eu tô ligado. Aí, galera, se você não... Se você quer entender por que o último episódio não vê pro Brasil, assiste o vídeo. Vai aparecer um card aí em cima. Vai aparecer na testa do Thiago. Que eu vou colocar. Isso é na minha testa, cara. Qual é? Eu vou colocar o vídeo na testa do Thiago. Vai aparecer um card aí em cima com o... Explicando por que o último episódio não vê. O cara não vai aparecer aqui, não. Ah, não sei. Isso aí vai aparecer na outra edição. Isso aí. E bom, galera, voltando. Por quê? Gente, o final... Pra quem não viu... E... Bom, galera, olha por que que a gente botou o Camarader Black. Gente, foi o final cabuloso? Não. Não, na minha opinião foi a minha opinião. Não, eu não achei muito bom assim, não. Tipo, te comparando com o final do RX, não tem como. Mas também o RX... Que fique cá, esse maluco é doido por RX. Não, mas o RX veio na próxima também geração. Não, RX é o nono. Então, ele veio depois do Black. Pra quem não sabe, o RX é o nono? A ideia do Black Kamen Rider foi muito boa. Porque, tipo... Foi uma série boa, velho. Foi boa demais. A série foi boa em cima. Ele ressuscitando nos episódios finais, velho. Caraca. O último episódio, mano... Eu achei meio parha, mano. Eu cheguei a ficar decepcionado quando eu vi falar a primeira vez. Eu fiquei meio triste quando a Mottinha morreu, mano. A Petro Hopi. Não, tipo, se você não viu o último episódio, vou dar sapato. Eu só não consigo ver, mano. Não, agora não dá pra pular mais, né? Porque a gente já deu spoiler completo. Então, nem adianta você pular mais. Não, então, pula o resto. Se você não quiser ver, só sai do vídeo. Aí, galera. Mas deixa o like. Não sai. Não sai sem deixar o like. Se inscreve no outro canal do Thiago. É muito bom. Nesse aqui também. Nesse aqui também tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Só se soltar aqui. Pessoal, olha por quê. Além da Petro Hopi. Aqui, se você dá deslike, mano... O Zatangoso vai te pegar quando você estiver dormindo, beleza? Só uma dica. Acabou? Acabou. Posso continuar? Continua, continua, continua. Que nada tosca, velho. Bom, mas, galera. Olha por que a gente botou o Kamen Rider Black nessa lista e não nos melhores. Uma série nostálgica. Ou se foi... Bom, o que eu achei pai. Além do monstro baleia, que ressuscitou ele ter ouvido no penúltimo episódio... No último episódio... Você tem o DVD do Black aqui, mano? Eu tenho. Ah, mano. Eu só não tenho o RX, o RX, o meu pai emprestou pra um cara e ele nunca mais pegou. Mas se você quiser ver todos os episódios do Black Kamen Rider e você não tiver o DVD, vai aí no canal do Thiago, tá bom? Já parei de fazer propaganda. Já tá bom aqui, velho. Já é propaganda demais, velho. Eu não sou mentiroso, eu sou raiz. Eu tenho o volume 1, volume 2. Dá pra ver mais ou menos o Tauro aqui em cima. O volume 3. O volume 3 está toda arranhada. Você assiste o volume 3, velho. Não, o volume... Não é tipo... Toda série é boa, né, meu? Demais. E o RX, ele dá direitos autorais ou não? O RX? Tem. Direitos autorais? Tem. Mas a gente vai postar no canal do Thiago também pelo link na descrição. Você vai acessar o link, vai assistir o vídeo do Black RX. E bom, galera, voltando aqui. Nós já enrolamo pra caramba. O Black RX é muito bom. Se o Thiago não postar, eu vou deixar que eu dou uma cocauda nisso. Vai cair um coco no seu canal. Eu vou deixar isso agora na edição. Ah, qual é? Tem dó. Mas, galera, voltando aqui. Por quê? Gente, a lei da Petrol foi morrer no último episódio, velho. Muito triste. Foi uma pessoa... Na minha própria foi uma cena nostálgica, cara. Foi, tipo, muito esquisito. O Shadow Moon. Pra uma pessoa... Pra uma pessoa, assim, que assistiu a série inteira, tinha vários finais. Assistei aqui, eu acho que a pessoa que chora, velho. Acho que a pessoa fica meio confusa. E, tipo, eu fiquei mais triste quando a Petrol foi morrer. Vem, quem assistiu o último episódio de assistir vai chorar. É muito bom mesmo. Acredite, vai chora, caramba. Só que, tipo, pro final dos melhores, que nem aqueles que a gente acabou de falar, não vai dar. Eu, Thiago, acho que o arquivo desse vídeo vai dar mais de 50 minutos, velho. Dá nada, dá nada. A gente corta a minha opção. É isso aí. Vamos voltar aqui, galera. Pessoal, a gente vai... Olha só por quê. Porque a gente tá querendo explicar tudo. Esse vídeo tá ficando grande. Por quê? Porque a gente tá explicando tudo. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Hey, guys! What did I miss? Oh, my God! Aí, olha por quê. Além do... No penúltimo episódio, o monstro do baleio ter morrido, porque o meu pneu foi muito pai. Até porque o monstro do baleio é que ressuscita o Kamen Rider. Mano, sabe o que você me lembrou? Não, não. Vai ficar enorme, cara. Não, mas quando você me falou do monstro do baleio, eu lembro do... Na magadeiraço. Nooooh, velho! Na magadeiraço! Do nada, lembro do na magadeiraço. Isso fica pro próximo vídeo. Seu cabelo tá todo bagunçado, tchau. Não tem dó. Aí vai, vamos continuar. Bom, galera, voltando aqui. Pessoal, vai... Esse cabelo tava todo bagunçado. Não bota por lá, não, que ele fica bagunçado. Não quero saber. Tá bom. Vamos voltar aqui, galera. Olha por quê. Gente, aí, do nada o Shadomun invoca a Petrova, como que ninguém ia esperar. O que que acontece depois? Ela vai com a opressão. Velho, estamos libertos a Petrova lá no... O Raikin Stone, né? Aí, Zé, a Petrova, tipo, pelo que eu não entendi essa parte, porque ela vai pra cima do Shadomun. Deve ter sido porraia por ela ter feito, ter feito ela atacar o Shadomun. É por isso que eu tô falando. Esse final desse, dessa série, tô muito confuso. É, e ainda por cima, o Shadomun foi... Deu um corte, padrão, espadado no olho da Petrova. Velho, mas foi a morte dela... Velho, eu quase chorei. Então, perguntei a ele, eu não sou de chorar, velho. Ele não é de chorar, mano. Velho, aí, tipo, ele tava assim, ó, não morre, você não pode morrer. Do nada ela fala, obrigado, Raider. Se você não tá sabendo quem é... Quem é a Petrova, quem é a Petrova, quem é o Shadomun, se você não sabe nem de quem a gente tá falando, quem é o Black Man Raider... Assiste. Pula esse vídeo e todo, porque você acabou de ver o final do... Nem adianta você pular mais, você já viu o final da série. Mas você quer assistir, assistir, assistir mesmo. Vai no canal, tá bom, Momento Propaganda de novo. Momento Propaganda de novo. Momento Propaganda de novo. Mas galera, voltando. Olha por quê. Gente, o Kamer Rider é uma série nostálgica. Aí ele, tipo, o Sam já fica naquele grave, pegando o Sazio da Tapa. Vou vingar a sua morte. Ele é obrigado a lutar com o irmão deles. Ele dá um... Mano, não tem... Foi doido, mas não foi tão bom que nenhum do Black Man Raider. Alex, olha, não escuta essa parte. Se não quer, pula. Não adianta, ele já viu o final do esquerdo. Olha que muita gente não está aqui de saber. Tem a ver com o Shadow Moon, pula. Aí, galera. Pode pular o ouvido. Olha por quê. Porque o... Como é que a gente vai explicar? O Shadow Moon morre. Mas ele volta no RX, fica tranquilo. Ele morre. Ele morre. Ele volta no RX, porque o RX é muito bom, cara. Assiste o RX. Assiste o RX. Bom, galera. Muito bom, muito bom. Aí, o que acontece, gente, é porque... Ele vai tentar salvar o irmão dele, mas ele vê que o irmão dele está morto e tipo assim, não. Por que eu vou levar um defunto pra deixar ele? Não vai ter jeito. 30 minutos de arquivo bruto já, tchau. Caraca, ele já está 20 minutos. Vai ter que cortar pra 20 minutos. Velho. Mas é porque, gente, afinal, na minha opinião, foi muito... Muito bom. Foi bom. Mas também, ao mesmo tempo, foi doido. Não, não foi muito bom. Gente. Foi mais ou menos. Por quê? Porque além dele perder o próprio irmão, ele é obrigado a dotar com o irmão. Ele perde o irmão, perde a Petrolopa, que era como... Se fosse o irmão, perdeu a Petrolopa, que tá com ele. Desde que ele virou o Kamen Rider, hein? E aí, ele terminou sozinho. Se você quer assistir uma série boa com o final bom, ver o BlackX, isso é muito bom. E aí, babação de ovo, hein? Caraca. Ou, mas vou... Gente, ele terminou sozinho, aí acaba com ele sair nem andando de moto. Pronto. Eu achei esse final meio... Foi bom, mas foi meio fraco. Pra... Tipo, achei mais fraco que o do Charly... O do Charlyvon, não é? 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 Não, o do Spylvon, não é? Até que bom que ele destrói para o Walter. Ele destrói, os gorros, destrói, mas ele terminou sozinho. Mas eu acho, mas eu acho pior, mas ele é pior do que o Spylvon. É, mas eu vou fazer aquilo. Mas, galera, esse foi o vídeo, foi um vídeo muito longo? Foi. Foi mesmo pra canal. Vai deixar isso. Primeiramente, porque a gente parava pra falar das minhasções, ó, o Hot, os melhores e os menos piores. É, é isso mesmo. É, isso mesmo. Mas, galera, por quê? Porque a gente queria explicar pra vocês, porque, tipo, nossa, você tá puxando, sabe, de série e tal, série e tal. Por isso, a gente se viu com... Tem fogo no cabelo do Thiago. O final, filha da mãe. Gente, para com isso, velho. Não, não parei. Não, é porque, tipo, a gente queria explicar final pro final, pra vocês entenderem. Parte por parte. É. Mas esse foi o vídeo, foi um vídeo muito bom? Foi. Foi na minha opinião. E longo pra caramba. Foi. Na minha opinião foi um vídeo bom. Bom, galera, se você quer uma parte 2, deixe nos comentários. Eu achei, não vai ter. Eu achei, não vai ter como fazer uma parte 2, mas se você quer o próximo vídeo do canal, é... Não, faz isso. Que... Que que você... É, galera. Depois, a gente tá pensando em fazer um vídeo, tipo... Tô com o vlog e responde. Vai ter aqui no cartizinho, vai ter aqui no cartizinho aqui, ó. É, isso mesmo, pessoal. Tô com o vlog e responde, vocês vão fazer a pergunta, pode ser no Instagram, pode ser aqui também. Em qualquer lugar. Pode ser até no grupo do canal lá do WhatsApp. Vocês mandam lá no grupo e a gente vai adicionar. E isso também, ó, aqui no cardizinho, ó. Se você clicar aqui, vai ter uma votação. Se você quer votar no Tô com o vlog e responde, ou se você quer votar na nossa história de como a gente conheceu os tokusatsu. Mas assim, a gente, a gente faz isso um vídeo só pra ficar mais tranquilo. A gente vai fazer um tokusatsu. A gente vai fazer um tokusatsu. A gente vai fazer um tokusatsu. A gente vai ter que juntar bastante perguntas, aí não vai dar muito tempo. Não vai dar muito tempo. Mas bom, Fultano, vídeo quinto e sábado no canal, se gostou, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Não esquece de deixar seu like, dá muito like nesse vídeo, porque, pô, que vídeo grande. Caraca. Mano, arquivo desse bruto, desse vídeo deu mais de meia hora, então, por favor, deixa o like. É, mas vai renderizar bastante, vai ter que ficar uns 20 minutos, vai ficar tão grande. Vai renderizar, mas acho que vai ficar mais três horas pra renderizar esse vídeo, porque meu peço é uma bola. Vai, a gente deixa o vídeo com uns 20 minutos, então. Eu vou tentar deixar, eu vou cortar mais um vídeo, vou ficar com uns 20 minutos, beleza. Bom, mas esse foi o vídeo, né? Se gostou, se inscreve, ative o sininho e deixa o like, beleza? Qual que, deixa sua opinião nos comentários nascimento, qual foram a sua opinião, os cinco menores finais de tokusatsu e os três mais que deixaram a desejar, beleza? Bom, e falou, e falou.